Fique na sua cidade que a felicidade reside no interior do teu coração A fauna e a flora pintando o verão Pegue o arado, espalhe a semente que a chuva trará alimento pra população Formando a corrente, apertando as mãos Tudo novo já é hora, vida nova pra curtir É tempo de verde, de seu cor de anil Que a mãe natureza do sol ressurgiu Fique na sua cidade que a felicidade reside no interior do teu coração A fauna e a flora pintando o verão Pegue o arado, espalhe a semente que a chuva trará alimento pra população Formando a corrente, apertando as mãos Tudo novo já é hora, vida nova pra curtir É tempo de verde, de seu cor de anil Que a mãe natureza do sol ressurgiu A fauna e a flora intensa Que erro e em que século Com a onda de som ao sonar E que sinal de cima final Para chegar a mensagem do homem ao casco De não querer Ser só assim Daqui neste grande grão de areia azul mirante Poeira do estouro estelar Veja agora aquilo que era milhares De anosmos E 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 anosmos Feliz aniversário Feliz aniversário meu bem Parabéns para quem gostar de você Feliz pra você Feliz pra nós dois Feliz para o seu amor Serei pra você O amor que não tem fim Nem vale esquecer Conta as três Conta as três Um, dois, três Nós Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um Se outro alguém pintar pra você Não se esconda não Mas me faz um favor Se lembra de mim No seu parabéns Num brinde ao nosso amor Serei pra você Serei pra você O amor que não tem fim Nem vale esquecer Ondas, três contas, três mundos, três nós Mundos, três contas, três fontes, três nós Feliz aniversário meu bem Parabéns para quem gostou de você Feliz pra você Feliz pra nós dois Feliz para o seu amor Nem vale esquecer Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ondas, três contas, três Um, dois, três nós Um, dois, três Um, dois, três Não Não preciso sonhar Com amor Alegria Vida ou paz Nem com ninguém Que possa me alegrar Nem com carinhos tantos que possam trazer Toda a dor Da ilusão De um coração Sem amor Não Não preciso sonhar Pois não posso querer alcançar Aquilo de que já posso desfrutar Sim Vou anunciar Que em Cristo eu pude tudo encontrar Quando entreguer A Ele o meu caminhar Não preciso sonhar Não preciso sonhar Um, dois, três O 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 Um grito de esperança, um olhar de confiança, me faz acreditar somente em você. Um grito de esperança, um olhar de confiança, me faz acreditar somente em você. Boa bailando nas águas do mar, buscando a esperança, buscando a paz. Boa bailando nas águas do mar, voa bailando nas águas do mar, voa bailando nas águas do mar. Um grito de esperança, um olhar de confiança, me faz acreditar somente em você. Um grito de esperança, um olhar de confiança, me faz acreditar somente em você. Boa bailando nas águas do mar, buscando a esperança, buscando a paz. Boa bailando nas águas do mar, buscando a esperança, buscando a paz. Boa bailando nas águas do mar, buscando a esperança, me faz acreditar somente em você. Boa bailando nas águas do mar, buscando a paz. Boa bailando nas águas do mar, buscando a paz. Boa bailando nas águas do mar, buscando a paz. Fosse o meu sonho vivo, corpos brilhando ao calor. Mais uma vez, o amor, sempre o amor, que traz som ao silêncio. Cores, luzes, a escuridão, tudo é diferente, nada é mais urgente. Quando a gente quer amar, quando a gente sente o amor, Feito uma agonia, feita de alegria, não cabe dentro de nós. Tudo que mais se quis, tudo que não se diz, tudo que já se calou. Nem com as palavras, nem com nossos gestos, atos e fatos do amor. Simples canção feliz, feita de sonhos vivos. É, dá uma vez, um verão. Jamais imaginei, tanto amor assim. Nascendo de repente, tão veloz em mim. Foi ao primeiro ouvido que eu me apaixonei. Sentindo os meus sentidos, foi o que pensei. Já analise de amor com o lance espiritual. Um amor não resolvido numa vida atrás. Mas nada disso explica essa razão de ser. Palavras são palavras, não há nada pra dizer. Jamais imaginei, tanto amor assim. Nascendo de repente, tão veloz em mim. Foi ao primeiro ouvido que eu me apaixonei. Sentindo os meus sentidos, foi o que pensei. Catalise de amor com o lance espiritual. Um amor não resolvido numa vida atrás. Mas nada disso explica essa razão de ser. Palavras são palavras, não há nada pra dizer. Tja, tja eções espiritual. A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL O que faço com as mãos de uma vez mais Vou além do coração É melhor o talvez Que um não depois das seis Não se faz de uma vez O que ainda não se fez E na hora de amar Nem lembrar de se falar A voz nem sempre sai E jamais ser tão igual Ter em cada dedo o sol Querer um pouco mais É melhor o talvez Que um não depois das seis Não se faz de uma vez O que ainda não se fez Um olhar num sinal Um lugar pra se esconder Sem contar e esquecer Um segundo de prazer É melhor o talvez Que um não depois das seis Gira sóis Pra nunca estarmos sóis Procuro a sua luz E você bebe a minha voz Tantas sensações Multiplicamos nossas emoções Um pacto de fé Um pacto de fé Felicidade O que vier Quebramos os cristais E somos sempre mais que uns Nós dois Toda cidade é pouca Vestígios Vestígios nos lençóis Eterno nosso caso Não tem futuro nem passado É sempre um laço O nosso nó Sedentos olhos Sexos e boas Seguindo lado a lado E nos ligamos feitos Gira sóis E nos ligamos feitos Gira sóis Pra nunca estarmos sóis Procuro a sua luz E você bebe a minha voz Tantas sensações Multiplicamos nossas emoções Um pacto de fé Felicidade O que vier Quebramos os cristais E somos sempre mais que uns Nós dois Toda cidade é pouca Vestígios nos lençóis Eterno nosso caso Não tem futuro nem passado É sempre um laço O nosso nó Sedentos olhos Sexos e bocas Seguindo lado a lado Sedentos olhos Sexos e bocas Seguindo lado a lado Seguindo lado a lado Música Me magoa Jesus Cristo, eu não sei quem tem razão Esse fogo, essa farsa, essa desgraça Corrompe, corrói meu coração Há momentos que eu paro e acho graça Procuro e não acho a solução Você abusou Tirou partido de mim Abusou Me magoa, maltrata E quer desculpa Me retruca, me trai e quer perdão Me ofende, me fere E não tem culpa Jesus, eu não sei quem tem razão Esse fogo, essa farsa, essa desgraça Corrompe, corrói meu coração Há momentos que eu paro e acho graça Procuro e não acho a solução Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou 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 Amém Estou na rua e perco passo, passo a passo, chego a ver Como eu não vi passar o seu sorriso Fico nessa mesma, nessa, nessa, nessa alombra Nessa solidão A loucura é tão clara Como o escuro da lucidez E ser claro a essa altura Eu mesmo quis buscar um fósforo Pela segunda vez Não acho nada Acho ninguém Meu companheiro é um espelho E eu queria tanto ser feliz Estou na rua Não acho nada Não acho ninguém Não acho nada Acho ninguém Não acho nada É um espelho E eu iria tanto ser feliz Estou na rua 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 O calor da minha chama Eu vou te amar E esquentar tua cama Transo no chá e com a televisão Cinema, dançom Sem nem entrada Melhor ficar em casa fazendo amor Tira essa roupa, esquece da vida E vem logo pra cá Apaga a luz de saudades Quero te abraçar Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Fim de semana sem gravar Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Durante toda a semana Eu vou te amar Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Fim de semana sem gravar Eu vou te amar Abaete Minha terra tem Homem de verdade Minha terra tem Minas Morena Outro lugar Minha terra tem Outras palavras Já que te enhonha Levou pro mar Força medonha Trouxe a visão Que desperta o brilho cego Do prazer Do prazer de quem sonha Língua de dois cumes Palavra de dois sentidos Raiva do portume Raiva do portume Do tempo que tem Do prazer de quem sonha Levou pro mar Força medonha Trouxe a visão Que desperta o brilho cego Do prazer de quem sonha Língua de dois rumes Palavra de dois sentidos Raiva no curtume Do tempo que tem sofrido Filho da terra Pegou na canção Riscou no terreiro Gritou pelo chão Minas Morena Outro lugar Outras palavras Jequitinhonha Outras palavras Jequitinhonha Não me negue O doce desse olhar O doce desse olhar Esse corpo de mulher Não me deixe Sem sonhos pra sonhar Quero um jeito pra te amar Já é tempo De um fogo acender Já é tempo de se dar Venha logo Comigo Vem em paz Vem viver Vem viver Vem amar Vem amar Amar O seu corpo é Um dia azul Um céu de paz Espaço pra se amar Espaço pra se amar Que me faz sonhar Me faz viver Me faz viver Me faz generar De tanto amor Não me negue Não me negue O doce desse olhar Esse corpo de mulher Não me deixe Sem sonhos pra sonhar Quero um jeito pra te amar Já é tempo De um fogo acender Já é tempo de se dar Venha logo Comigo Vem em paz Vem viver Vem viver Vem amar 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 O seu corpo é Um dia Azul Um céu de paz Espaço pra se amar Que me faz sonhar Me faz viver Me faz generar De tanto amor O seu corpo é Um dia azul Espaço pra se amar Que me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Que me faz sonhar Me faz viver, me faz delirar De tanto amar o seu corpo é Nossa velha amizade nasceu De uma luz que acendeu Aos olhos de abril Com cuidado e espanto eu te olhei No entanto você sorriu Concedendo-me a graça de ver Talhada em você A nobreza de frente O amor se desnudando No meio de tanta gente Um doce descascado pra mim Eu guardo pro fim Pra comer demorado Uma grande amizade é assim Dois homens apaixonados E sentir a alegria De ver A mão do prazer Acenando pra gente O amor crescendo em fim Como capim pros meus dentes Uma grande amizade é assim Dois homens apaixonados Dois homens apaixonados E sentir a alegria De ver A mão do prazer Acenando pra gente O amor crescendo em fim Como capim pros meus dentes Dois homens apaixonados Dois homens apaixonados Feliz homens apaixonados Qual a-confer Vou ver bem Homens Vamos Minha alma é dessas De paixões diversas Meu corpo é promessa Raramente não Não Sua alma é minha Mesmo que as aversas Seu corpo é meu portugais Seu coração Somos festa e drama Somos sonho e fato Somos tanto eterno Quanto imediato Nós nos revezamos Sendo alvo e flecha Somos vice-versa Mão e contramão Nós somos tão puros Que nos lambuzamos Pelo que passamos Poucos passarão Soma dois enganos Divisão de erros Diferença em termos Multiplicação Nós nos animamos Animais que somos E cantamos Como os colibris Você é a melodia Você é a melodia E me protege tanto Quanto este teu canto Usa vida Você é aote Amém 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 Pois todos que estáis cansados e oprimidos e oprimidos e eu vos aliviarei Ele me ama vida me dá Ele perdoa esquece o lar eterno Cristo vai dar quando no céu eu chegar hoje entendi e eis-me aqui como estou eu me entrego Senhor quero perdão quero ser salvo quero contigo morar 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 o eis-me eis-me Nada que ver, ouvir e cantar Pode a Via Láctea ser a estrada do ar Pode o sol virar estrela no fundo do mar Só tem que me enganar Nada que ver, sentir e provar Pode o coração dar tudo que não vai faltar Pode no mundo da lua aos poucos pisar Só tem que me enganar Que me enganar Que me enganar Que me enganar Só tem que me enganar Nada que ver, dormir e sonhar Solte os seus demônios pra eu poder entrar Pode se chegar com tudo, pegar e usar Só tem que me enganar Nada que ver, curtir e gostar Pode ser que um dia o vento mude, sei lá Pode me esperar deitado O que eu quero é pra já Só tem que me enganar Só tem que me enganar 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 Tem que me levar, tem que me ganhar Oitava maravilha é meu carrossel Usar a boca como armadilha Tocar no meu céu Só tem que me ganhar 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 Só tem que me ganhar Só tem que me ganhar Me ganhar Só tem que 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 me ganhar Feito rosa, joia preciosa Feito amuleto ou medalha Brilha em mim E a poeira Onde está Onde se escuta a silencio Onde está Onde está Perfeito relógio Coração Onde está Onde Onde está Onde está A esperança Onde está 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 Olhando você, o velho recado, sentimentos É sombras que falam, palavras de amor, sentimentos Sinto vazio no ar, e posso sentir seu olhar É tanta emoção, por onde você andará? Eu fico pensando, nos velhos momentos Sentimentos, sentimentos Talvez algum dia, quem sabe algum dia Sentimentos Sinto vazio no ar, e essa vontade me faz Te querer muito mais Amo você Por que tudo isso? Por que? Amo, amo você Por que tudo isso? Por que? Amo, amo você Por que, por que, por que, por que Amo, amo você Amo você Por que tudo isso? Por que? Amo Eu amo você Por que tudo isso? Por que? Amo Eu amo você Por que tudo isso? Por que? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que? Amo Eu amo você Amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Todo amor que vem me arrebatar É tão imenso, é tão incerto Um abraço que desata Descolore com o tempo Sua luz é meia face No espelho que reflete Toda a minha esperança De um dia ter, enfim, a criatura que procuro E que nunca mais me deixe ir Tanta história vive o coração E cada uma mais bonita Tantas linhas são escritas É um pouco do que fica E a gente acredita Vale a pena ter paixões Embora sejam passageiras Tantas luas na vidraça A clarear no futuro E que agora está escuro Preso por um fio Um novo amor Me desafia E deixa rastros Pela casa Um desaninho E a marca de um beijo Numa xícara vazia E a lâmpada acesa Que espera por clareza Um desenho num bilhete Um enigma presente Objetos tomam vida Quando lembram os momentos Como a ponta de um cigarro Num cinzeiro transparente Com um fio de cabelo No lençol ainda quente O amor é para sempre A paixão é que lude O amor é para sempre A Nancy Preso por um fio, um novo amor Me desafia e deixa rastros Pela casa em desalinho E a marca de um beijo Uma xícara vazia E a lâmpada acesa Que espera por clareza Um desenho, um bilhete Um enigma presente Objetos tomam vida Quando lembram os momentos Como a ponta de um cigarro Um cinzeiro transparente Ou um fio de cabelo No lençol ainda quente O amor é para sempre A paixão é que lude Indo embora lentamente A caixão é que eu vou Onde estão a ser Onde está no marido Que espera por clareza A caixão é que me deixou A caixão é que eu vou A caixão é que lude Uma xícara é que eu vou A caixão é que eu vou A caixão é que eu vou A caixão é que eu vou No céu azul, nosso balão Voa pro sul, pro coração De quem quiser voar Amigo vem sonhar No verde mar, o barco passou Foi navegar e não voltou De novo para o cais Amigo vem sonhar Nosso mundo é a esperança Nossa estrada é uma canção Pra fazer a vida leve pra você Ser criança é esperança Alegria de viver Pra então sair correndo por aí O sol nasceu pra clarear Me aqueceu e fez brilhar Seus olhos pelo céu Amigo vem sonhar A lua tem o seu clarão Brilha também no coração De quem quiser voar Pra então sair correndo por aí Para então sair continuando Pra que eu acho Já, 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 já Nosso mundo é a esperança Nossa estrada é uma pressão Pra fazer a vida leve pra você Ser criança é esperança Alegria de viver Pra então sair correndo por aí Lá, 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 Seu tempo é o nome Que caminha e constrói Trabalhando por ti Dando graças a ti Deus salvador Trabalhando por ti Tanto graças a ti Tanto graças a ti Quanta gente feliz Vamos encontrar Deus dobrando a alegria Vira mais Corações a se abrir Ó meu Senhor Tanto graças a ti Deus salvador Corações a se abrir Corações a se abrir Tanto graças a ti Tanto graças a ti Tanto graças a ti Meu irmão que a minha vida Caça com sal da terra Me faz Meu irmão que a minha vida Trabalhando por ti Ó meu Senhor Graças a ti Deus salvador Compartilhando por ti Compartilhando por ti Tanto graças a ti Minha igreja Minha igreja crescendo Saúde Senhor A quinta graças a ti Tanto graças a ti Meu irmão que a minha vida Quanta gente feliz O que a minha vida Tanto graças a ti Te amo A quinta pode Mang Fortune Trabalhando por ti Trabalhando por ti Corações a se abrir Corações a se abrir Partilhando por ti Partilhando por ti São meus reinos a seguir São meus reinos a seguir Dando graças a ti Obrigada Ó meu Senhor Não existiria som Se não houvesse silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim De noite não em si Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala Fala mais Alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios E de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio Tem certas coisas Que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não em si De noite não em si De noite não em si Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio De silêncio E de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E me agarrei nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás Da porta Reclamei Baixo Dei Pra mal te ver O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando Te adorando Pelo avesso Pra mostrar Que ainda sou tu Até provar Que ainda sou tu Até provar Que ainda sou tu Pra sujar teu nome Pra sujar teu nome Te humilhar Te humilhar Te humilhar E me vingar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo avesso Pra mostrar que ainda sou tua Até provar Que ainda sou tua Pelo avesso Quando você fosse embora Moça branca como a neve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Por acaso me levar Moça de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça branca como a neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca como a neve Me leve no esquecimento Se no coração Se no coração não possa Se no coração não possa Por acaso me levar Moça de sonho e de neve 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 Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve Me leve no esquecimento 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 Amém. Quando o sol nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe Sem perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Chama-me, céu, e vou embora Triste porque é hora de partir Levo o sorriso na lembrança Temos a maior que eu vivi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério O que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora E esquece tudo E retornar Quando estiver longe Se perder o sono Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Uma voz me chamando Gritando por mim É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério O que ele diz Seu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora E esquece tudo E retornar E retornar Todas as manhãs Antes de sair de casa Para a luta Olhe para a face De escrava Anastácia Peça de sua graça Que tudo correrá Muito bem para você Escrava Anastácia Escrava Anastácia Escrava Anastácia Escrava Anastácia Santa protetora da massa Vemos que algum malgóis fez de sua vida um martírio Violentaram tiranicamente Violentaram tiranicamente a sua mocidade e maldade Vemos também no seu semblante Vacio no seu rosto Suave e tranquilo A mais que o sofrimento não seguiu A mais que o sofrimento não seguiu Vem do bar Escrava Anastácia Escrava Anastácia Escrava Anastácia É a santa protetora da massa Escrava Anastácia Escrava Anastácia Linda negra Escrava Anastácia É a santa protetora da massa Isso quer dizer que eras curadora Isso quer dizer superior e fiel Tanto assim que Deus devolte para as planurais Do céu, céu, céu Anastácia pedimos te rogar por nós Envolve-nos em seu manto de graça Com o seu olhar bondoso Firme, penetrante e profundo Afasta de nós os mares E os maldizentes constantes do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Escrava Anastácia Escrava Anastácia É a santa protetora da massa Escrava Anastácia Escrava Anastácia É a santa protetora da massa Em que praia abandonada Eu te achei Em que beira de estrada Em que parte do universo Logo na manhã seguinte Te odiei Te odiei Pelas ruas da cidade Eu te segui Mas na forte tempestade Eu te perdi Eu te perdi E voou E voou Em que praia abandonada Eu te achei Em que perdi Em que perdi Eu te verão Eu te esqueci É a santa protetora da massa É a santa protetora da massa Me levou Me levou Me levou Você foi o passarinho Que fugiu Eu te movil E voou E voou Ó 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 Ór dó Valeu Amém. 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 Nós se cruzemos na espiral da vida. Amém. Amém. Mais de uma vez eu tenho consciência. Consciência De que na vida Não tem Coincidência Nós se gostemos E se tornem um amigo Mil músicas cantemos Pros nossos ouvidos Os lás e os bemóis Acordes dissonando Perfeita harmonia Mas um dia chegou Em nós desprevenidos Caímos no chão Como dois inimigos Nos batendo, estrufiando Destruindo o construído No fundo do tacho Um gosto de fel Mas um dia as abeias Se voltam todinhas E no milagre Mas um dia chegou E nós desprevenido Caímos no chão Como dois inimigos Nos batendo, estrufiando Destruindo o construído No fundo do tacho No fundo do tacho Um gosto de fel Mas um dia as abeias Se voltam todinhas E no milagre No milagre Da lida O amor Vira mel Eta nóis Certa vez E acreditando Cresceu Cresceu O mais sábio Entre os seus E o povo Pedindo milagres Chamava esse homem De Deus A quantos segredos Ah, quantas ilusões Ah, quantas ilusões Nas luzes do amor Quanto, quantos segredos Quanto segredos terá Quantos segredos terá E enquanto ele trabalhava E enquanto ele trabalhava Na sua tarefa escolhida A multidão Se aglomerava Perguntando o segredo da vida E ele falou simplesmente Destino é a gente que faz Quem faz o destino é a gente Na mente de quem for capaz E vendo o povo confuso Que terrível cada vez mais lhe seguia Fugiu pra floresta sozinho Pra Deus perguntar pra onde ia Ah, quantas ilusões Ah, quantas ilusões Nas luzes Estrua redor Quantos segredos terá Quantos segredos terá Mas foi sua própria voz que falou Seja feita a sua vontade Siga o seu próprio caminho Pra ser feliz de verdade E aquela voz Ah, quantas ilusões Ah, quantas ilusões Nas luzes As 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 luzes E mostrar o caminho certo do sucesso E de uma grande afinidade amorosa Por isso compartilhe seus sentimentos Com a pessoa amada Com a pessoa desejada Pois a sua inventividade hoje Está gostosa Está graciosa Está gostosa Está graciosa Por isso Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Um beijo para mim Dá, 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 dá Um beijo seu É uma dá, 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 dá Dá, 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 dá Um beijo seu É uma dá, 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 dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá Dá, 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 dá, dá Da-da-da, da-da-da diva Da-da-da-da diva Da-da-da diva, da-da-diva Um beijo só, um beijo só, para, para, demorado do Tadiva, 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 eu quero um beijo só, eu quero um beijo só, Um beijo só, demorado para, espantado, eu quero um beijo só, Tadiva, 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 muda Tadiva, Tadada, Tadada, Tadada Quero um beijo só, quero um beijo só Desta vez você não vem Esperei, pensei, pensei Como é que eu vou viver Você não vem, não vem Se assim você quiser Venha ser minha mulher Encostar meu corpo ao seu Que prazer sem fim Vou sorrir afinal Meu bem, meu bem Mas eu sei se eu quiser E fazer o que eu puder Vou sorrir mais uma vez Quando me amar Se acaso você for Pelo menos diga a Deus Como é que eu vou viver Sem os lábios seus Se arrasando eu viver É você Você Se acaso você Se acaso você Se acaso você Se acaso você Se assim você quiser Venha ser uma mulher Encostar meu corpo ao seu Que prazer sem fim Vou sorrir afinal Meu bem, meu bem Vou sorrir afinal Vou sorrir afinal Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E o sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar, no fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Sol sobre sol Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde Ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir Esconder no olhar Pedir Não mais Que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E o show O lugar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue Enfim Em que o sol derreta Será Até o fim Do alto coração Mais alto coração Cante uma canção Cante uma canção Em que o sol É Que linda Até que um dia chegue em fim Em que o sol derreta será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração